O sonho meu, o sonho meu, vai buscar quem mora onde, o sonho meu, o sonho meu, vai buscar quem mora onde, o sonho meu. Vamos a esta saudade, o sonho meu, como a sua liberdade, o sonho meu, nome o seu estrela guiar, sem perdão, amadorarão as notas, melancolias, o sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu sensamento. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu, vai buscar quem mora onde, o sonho 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 meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, o sonho meu, vai buscar quem mora onde, o sonho meu. Amém. Amém.